Sou lindo, leve e pleno Não tenho roteiro ou direção Sou branco e também negro Sou de qualquer credo ou religião Posso ser desespero ou ser acalento Depende ocasião Sou um secreto desejo Ou posso estar aos ventos sem direção Não sou de um beijo só Não sou de um beijo só Não sou de um beijo só Sou lindo, leve e pleno Não tenho roteiro ou direção Sou branco e também negro Sou de qualquer credo ou religião Posso ser desespero ou ser acalento Depende ocasião Sou um secreto desejo Ou posso estar aos ventos sem direção Não sou de um beijo só Não sou de um beijo só Não sou de um beijo só Só você que transa o sol com a alma pode perceber Só você que faz amor com calma pode transcender Só você que escuta a voz da alma pode compreender Os caminhos de um coração Sou louco ou sou desejo Não tenho roteiro ou direção Pratico o desapego Eu não nego abrigo No meu coração Não posso ser desespero ou ser acalento Depende ocasião Depende ocasião Sou um secreto desejo Ou posso estar aos ventos sem direção Não sou de um beijo só 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 Só você que escuta a voz da alma pode transcender Só você que faz amor com a alma pode compreender Os caminhos de um coração Os caminhos de um coração Os caminhos de um coração Um desejo esquecido nos nós do bom fim Anuncia que uma era chega ao seu fim Transformações no interior Todos os julgamentos já não importam mais Os críticos da vida não incomodam mais Opiniões que tanto faz Vazio cheiro de terra molhada Uma palha acesa na sacada No horizonte o céu que não tem fim Não existirá a cruz nem a espada A madrugada é o telhado de casa O seu sorriso enfeite de marim Deixa o sol brilhar por nós No vento a nossa voz Espalhará o nosso som Me apele o seu batom Se foi o tempo de sofrer Ser leve te faz florescer Me purifique com o calor Me purifique com o calor Do puro e verdadeiro amor Você será Você será minha terra namorada O mundo inteiro será Nossa casa Seu coração será o teu jardim O meu jardim Vou cultivar Vou cultivar com ações Não com palavras As borboletas Se irão visitá-las As suas cores nunca terão fim Um desejo esquecido nos nós Do bom fim Anuncia que uma era chega ao seu fim Todos os julgamentos já não importam mais Opiniões Opiniões que tanto faz Mas e o cheiro de terra molhada Uma palha acesa na sacrada No horizonte um céu que não tem fim Que não tem fim não Não existirá a cruz nem a espada A madrugada é o telhado de casa O seu sorriso enfeite de marfim Você será minha eterna namorada O mundo inteiro será nossa casa Seu coração será o meu jardim Eu já vi Vou cultivar com ações Não com palavras As borboletas Irão visitá-las As suas cores nunca terão fim Eu já vi Eu já vi Você foi embora tão cedo Você foi embora tão cedo Confesso que bebi demais Não foi questão de desapego Não foi questão de desapego Saiba que ainda te amo demais Já não cabe o desespero Eu precisava de atenção De emoção De diversão Eu já vi Eu já vi Nada significado Nada significou Entenda Entenda Ainda Ainda Quero teu calor Se lembra Se lembra o que a gente passou Mesmo tão desarrumada Veio a mim Veio a mim um olhar tão fugaz Veio a mim um olhar tão fugaz Uma dúzia de belas palavras Aquelas mesmas Aquelas mesmas de anos atrás Pode parecer tão louco Foi que me lembrou um pouco Desse teu corpo Desse teu gosto Nossa vida é mesmo um jogo Feita de desilusão Compreensão Compreensão De tentar sempre perdoar Não foi nem por falta de amor Perdoa meu prazer na dor Me entenda Me entenda Ainda quero teu calor Se lembra o que a gente passou Me entenda Me entenda Serena Serena Peço por favor Que nada significou Me entenda Um amor de verdade Um amor de verdade sabe esperar Ele é inteiro, lindo e pleno Que demore sete vidas pra eu te encontrar Lembrarei Lembrarei do beijo E do seu jeito Vejo nos meus cabelos Nuvens brancas do amanhã Na minha pele Formam caminhos tão vins Todo egoísmo Todo egoísmo Sei que é sentimento vão Mas não queria ter que ver você partir Mas eu mudei Descobri que no meu tempo eu não sorrei Dente por dente Dente por dente Olho por olho Já nem sei Quanto sofrimento que já não passei Por não entender Que o amor sopra 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 Por gerações E a alma toca 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 Paz Onde a dor e o sofrimento estão pra trás Onde vibraremos junto dos cristais Estaremos em paz Que o amor sopra Sopra Por gerações Por gerações E a alma toca E a alma toca 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 Imensido Que o amor sopra Sopra Por gerações Que o amor sopra 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 Quem só conhece a dor, não reconhece a gentileza Eu vou fazer de tudo pra você sorrir e ficar bem A vida é muito curta pra nutrir rancor de outro alguém Da mágoa que ficou nas sombras da certeza Eu vou te dar meu mundo pra você e sempre ir mais além Tenha sempre a certeza que aqui eu sempre estarei Tire a armadura e se entregue ao coração de alguém Olha pra mim, me beija a boca Que eu vou te deixar louca de paixão Vem perto de mim que eu tiro a roupa E vou despertar bem seu coração Plantar e não se colhe com as mãos Quem só conhece a dor, não reconhece a gentileza Eu vou fazer de tudo pra você sorrir e ficar bem A vida é muito curta pra nutrir rancor de outro alguém Tire a armadura e se entregue ao coração de alguém Olha pra mim, me beija a boca Que eu vou te deixar louca de paixão Vem perto de mim que eu tiro a roupa E vou despertar bem seu coração Plantar o que não se colhe com as mãos Te dou minha energia e oração Eu fico em paz, estou em suas mãos Conecto nossa alma e coração Me traga a paz, que eu busco a redenção Sorri de novo Sorri de novo Que tudo isso vai passar Não perca o sono Jogue a dor pra Deus, vai descansar Estará a te olhar sobre o céu Aprenda Aprenda Desfruta Do seu véu Brilha Brilha meu povo Depois da chuva o sol vai raiar Viva seu sonho O compartilhe com quem o enxergar Ajuda Ajuda A criar A criar Um lugar Onde ser Já comum Ajuda Me MUITS 구요 Sorra Sorri de novo Que tudo isso vai passar Não perca o sono Jogue a dor pra Deus, vai descansar Estará a te olhar sobre o céu A brindar a fazer seu papel Brilha, meu povo, depois da chuva o sol vai raiar Viva seu sonho, compartilhe com quem o enxergar Ajudar a criar um lugar Onde seja comum pra julgar Onde não tenho medo de errar Onde não tenho medo de errar Se ama Se ama Se ama Onde não tenho medo de errar